Existem carteiras de código-fonte aberto, onde todo mundo consegue auditar os códigos. Em contrapartida, existem carteiras código-fonte fechado, e em outras palavras, você não sabe se essa carteira tem uma forma de armazenagem de chave privada, mais conhecida como seed phrase. E é o que aconteceu com a carteira da Sloop, da Solana, uma carteira de código-fonte fechado, que armazenavam as seed phrase dos usuários, e o pior, sem criptografia. Mas vamos entender melhor como isso aconteceu e como nos proteger. Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo. Meus amigos, em um ambiente de muitas perguntas e poucas respostas, é comum haver perdas em meio a muito aprendizado de todas as partes. Seja um dos provedores de serviço, como seus usuários, e o último hack da Solana que afetou milhares de investidores, e foi mais um desses casos que trará lições valiosas para todos os envolvidos. Apesar de erros serem muito comuns, é ainda mais comum ver os culpados tentando esconder a sua responsabilidade. E muito incomum quando alguém publicamente admite que cometeu um erro. A Sloop protagonizou uma grande falha de segurança que afetou mais de 7 mil carteiras na rede da Solana, com os usuários e investidores perdendo milhões de dólares em ativos que foram drenados por atacantes. Em meio a muitas investigações, suposições e especulações de especialistas, a equipe da Sloop publicou em seu blog, na noite do dia 3 de agosto, um comunicado oficial onde explicam que os hacks foram possíveis devido a uma falha de segurança de sua parte. E nesse comunicado eles informam que se solidarizam com as vítimas, já que eles mesmos foram afetados pessoalmente por seu fracasso, com membros da equipe tendo também perdido seus fundos. Na Sloop, as chaves privadas dos usuários eram geradas e armazenadas em service site, o que significa que todo o processo de criação da SID ocorria de forma centralizada no servidor da empresa, permitindo que hackers acessassem esses dados, usando as chaves para acessar a carteira dos usuários que geraram a SID na Sloop ou que logaram com uma outra SID no aplicativo. E por isso é muito importante utilizar carteiras que administram as SIDs e chaves privadas em clientes site, onde todo o processo ocorre no equipamento do usuário, sem passar pelo servidor centralizado. Nessas carteiras a responsabilidade é inteira do usuário, que pode perder os seus fundos em um computador infectado com malware, mas o risco é menor, já que servidores financeiros centralizados são alvos mais comuns de hackers por oferecerem uma melhor recompensa. E bom pessoal, aí eu pergunto, pra que que os caras querem armazenar a SID phrase dos usuários? Por que eles precisam armazenar isso? Será que eles pretendiam usar essas SID phrases em algum momento? O que aconteceu é que o hacker não atacou as carteiras, e a única coisa que foi atacada foi o servidor que continha as chaves privadas dos usuários. E aí se abre um espaço enorme pra fazer questionamentos, guardar a SID phrase de usuários me parece duas coisas, ou pra roubar, ou pra deixar alguém roubar. Então pessoal, isso é muito perigoso. Comenta pra gente o que você achou dessa notícia, muito obrigada por terem assistido, deixa um like nesse vídeo e até mais.